E aí a taça, comemore torcedor tricolor! É mais um título de Taça Guanabara, é o bicampeonato! É com a armadura mais pesada do Brasil, são com guerreiros que lutam até o fim! Bicampeão, bicampeão! Salve, salve, torcida tricolor! Mais um Guerreiro da Rodada aqui na FUTV e dessa vez com ele! O homem, o champs, Fernando Diniz! Primeira vez aqui nesse quadro que a gente tem um técnico, normalmente a torcida sempre elege o jogador que ela mais gostou na partida e a torcida falou, ó, o homem do jogo, Fluminense 2, Flamengo 1, que deu a nossa taça Guanabara, décima segunda do Fluminense, foi você, Fernando Diniz! Ah, muito obrigado! Tá vendo? Eu sempre falo que eu tenho uma ligação especial com a torcida tricolor e aí deu nisso! O negócio é diferente, até antes mesmo, né, colocaram ali os nomes pra votação, o torcido já tava, Diniz, Diniz, Diniz! E quando colocamos os nomes pra votação, você venceu! E aí você acumula 55 jogos, 34 vitórias, 10 empates, 11 derrotas! E a gente vem do primeiro título do ano e do seu primeiro título aqui com a gente, que é a Taça Guanabara, né? Qual é esse sentimento? Sentimento muito especial, também tô inaugurando conquistas em grandes clubes e não teria lugar melhor pra isso acontecer. É um lugar que eu me sinto inteiramente em casa, à vontade, tanto no espaço físico, mas principalmente nessa relação com as pessoas do clube. e pessoas de maneira geral, todas elas, todos os staff, todas as pessoas da limpeza, é muito bom estar aqui. Você tocou nesse ponto que eu ia justamente falar, você é esse paizão pra todo mundo, é um todo, todos os dias você chega aqui, quer saber como é que tá cada um, você faz questão de dar um abraço, você olha no olho, você acolhe a todos, né? Acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? É ser, tentar ser generoso e ajudar a ser como a gente pode os outros. É muito comum os torcedores do Fluminense, quando encontram a gente assim na rua, que tem essa admiração por você e perguntam, mas como é o Diniz? Porque a gente vê ele na beira do campo, ali às vezes mais bravo. Eu falei, gente, o Diniz na beira do campo é aquele Diniz que chama atenção quando tem que chamar, mas acaba aquele momento, ele é aquele paizão que acolhe, que abraça, que escuta, que quer saber se tá todo mundo bem, né? Ainda bem disso, na hora que, dos treinos e dos jogos, é um outro Diniz que entra em cena e é muito melhor esse que entra em cena do que se esse racional que tá aqui quisesse se meter. Então, acho que eu consigo fazer aquilo que tem que ser feito. Pra mim, aquele é o melhor Fernando Diniz. É um que parece que me possui, não sei o que controla ele não, é ele que me controla. Não, e a gente admira demais, porque a gente sabe que é um trabalhador incansável com uma mente, você tem um estilo, né? Tanto que a torcida, todo mundo fala do Dinizismo, que é o seu estilo de jogar, um estilo admirado e que muitos, até adversários, tentam ali copiar, observam, tentam entender, mas Diniz sempre tira ali, vamos falar aquele clichê, ele sempre tira um coelho da cartola, né, Diniz? Pelo estudo do futebol. É, pelo estudo e, no fundo, a gente, eu tenho uma preocupação minha, ela é quase que exclusiva com o time que eu dirijo. Embora as pessoas achem uma coisa diferente, eu faço aquilo que, pra mim, é o mais simples e o mais normal possível, por incrível que pareça. Eu tenho muita liberdade pra fazer o meu trabalho, pra exercer a minha profissão e talvez seja isso que mostre uma diferença. Eu aceito a minha singularidade e não teria como eu fazer diferente, né? Então eu faço exatamente aquilo que eu sinto, mas daquilo que, pra mim, é uma coisa comum, é o meu hábito do dia a dia e procurar melhorar, e tô enxergando o time e pode ser uma coisa muito diferente pros olhos dos outros, mas eu procuro simplesmente fazer aquilo que eu acredito. E como você sempre fala, né, venceu mais uma vez o coletivo, o trabalho do dia a dia, e é por isso que o Fluminense vai ali, um degrau de cada vez, um dia de cada vez. De fato, uma coletividade ampliada, né? Não é só o jogador e comissão técnica, staff, e a coisa mais legal é esse acesso que a gente tem cada vez maior com o torcedor, que gosta do time, gosta das coisas que acontecem no campo e vai criando uma simbiose muito importante que faz com que o time e a torcida andem numa mesma direção. Muitas vezes a torcida que nos empurra com muita força e faz com que o time cresça nas partidas. Mas acontecer o primeiro título do ano no Maracanã é um sabor diferente? É o templo do futebol, né? O Maracanã é a casa aí do Fluminense. Não tinha lugar melhor pra acontecer esse título e, principalmente da maneira que foi, se a gente fosse escrever um roteiro, faríamos muito pior do que aquilo que aconteceu de fato. muito feliz eu tô com essa conquista e da maneira que a gente conseguiu todo mundo junto. E sempre digo que eu amo os times coletivamente muito fortes pra que as individualidades apareçam. Pra aparecer o Cano, pra aparecer o Gans, pra aparecer o Ares, pra aparecer o Piranha, como aconteceu ontem. Então, a coletividade, pra mim, ela funciona pra que os indivíduos possam viver bem. O melhor de cada um. Exatamente, pra viver, pra eles consigam viver bem e, no caso da gente, aí, jogar bem. Tenho aqui perguntas da nossa torcida pra vocês. São as mais importantes, manda aí. Exatamente, mandaram aqui algumas perguntas. Rov e Rafael falou, vitória! Vitória, a um Fluminense. O Edu perguntou assim, de onde surgiu a inspiração para o seu estilo de jogo? A inspiração, pra mim, ela sempre digo isso, que ela surgiu dos grandes jogadores que eu vi jogar na minha infância. Acredito que todo jogador quis ser alguém. E isso tá dentro de cada um deles. E eu tento abastecê-los e cultivar que essa vontade de ser um grande jogador, ela aconteça, enquanto eles jogam comigo. O Gomes Wallace falou, Diniz, o que o Fluminense significa hoje pra você? É, significa bastante coisa difícil de escrever, mas é um... Já era um lugar muito especial pra mim e, hoje em dia, se torna ainda mais especial. O J. Lucas fala, Diniz, eu te amo. Eu acho que esse é o sentimento de toda a torcida que ele colocou por você. Também amo vocês. A gente fica muito feliz com esse amor. Amor retribuído, recíproco totalmente. É amor daí que passa pra cá e volta pra ir ficando essa troca amorosa. E, Diniz, aqui no Guerreiro da Rodada tem uma questão de um desafio. Aquele que é guerreiro sempre deixa um desafio pro próximo que vem. O nosso último guerreiro é uma pessoa que você conhece muito, que tem muita admiração por você e cuja família também te ama. É o Manso, o Paulo Henrique Ganso. E o desafio que ele deixou, Diniz, foi justamente imitar a coleção do Fernando Diniz. Olha isso. Como é que o Diniz imita o Diniz? Vai ter que passar pro próximo. Até porque eu não sabia nem me imitar. Só na hora. É aquela coisa que vem na hora. É na hora, é na hora. E quem tá observando consegue reproduzir, mas você não consegue lembrar isso. Não, não consigo. Se eu tentar me imitar, ficaria muito ruim. Eu vou passar o desafio pro próximo. Então, gente, você, como o Guerreiro dessa Rodada, deixa de desafio pro próximo. É, o próximo não vai dar pra escapar. Não vai dar pra escapar. Mas o Ganso quer piada, quer graça, né? É isso aí. Quer pra poder zoar depois do ano. Exatamente. Então, torcida Tricolor, você já sabe, o lugar de Tricolor é aqui na Flutv. Continuem ligados aqui com a gente. Tem mais por vir nessa temporada, né, Diniz? A gente quer o apoio dessa torcida. Certamente. Vamos pra frente. Vitória, Fluminense. Tchau. Tchau.